Vamos lá saber, vamos lá saber então aqui no nosso estúdio, na nossa plateia, o que é que acham da amizade, o que é para si a amizade? Conte-me lá. A amizade é muito importante ter-se amigos, é necessário ver quem são os nossos amigos nas partes mais difíceis da nossa vida. E às vezes nas pequenas coisas. Exatamente, porque não é só nas boas coisas que os amizades aparecem, porque nas piores coisas é que eles deveriam aparecer. É verdade. Aqui temos, eu não costumo ver esta senhora aqui, como é que se chama? Rosa Mateus. Dona Rosa, tem muitos amigos? Alguns. Alguns amigos? Poucos, mas bons. Poucos, mas bons. É assim que deve ser. Há pessoas que dizem que às vezes basta uma mão cheia, se tivermos uma mão cheia já não é mal. Exatamente. Desde que eles estejam lá nos momentos todos e nos mais importantes, é o que importa. Exatamente, é isso mesmo. Aliás, temos aqui uma série de pessoas novas. E aqui quem é que temos? Susana. Susana Sávedra. A Susana. A Susana. São familiares? Sim, é a minha mãe. Ah, é a mãe. O que é que vocês são parecidas? Eu estava a olhar para todas as vossas. São bonitas, parecidas. Muito bem. E tem muitos amigos, Susana? Tenho alguns, também com o mesmo lema. Poucos, mas muito bons. Muito bons. Aqui quem é que temos? Sérgio. O Sérgio. Oh, Sérgio. E pronto, e o que é que é ser amigo? É apoiar os nossos amigos quando estão nos bons momentos, nos maus momentos. É ser família também. É ser família também. E aqui temos a pequenina, que eu também não conheço. Como é que te chamas? Sofia. Sofia. Ah, Sofia. Agora é que eu estou a pensar. Isto, Sofia Saavedra. Exato. Exatamente. E porquê que tu estás cá, Sofia? Porque gosto de vir cá e porque vim com a minha família e porque é muito gira estar cá. Olha, e nós ouvimos dizer que tu também gostas muito da Vanessa Silva. Muito. Tu participaste no Príncipezinho, não foi? Do Filipe da Félia? Não, no Peter Pan. No Peter Pan. Eu achava que era no Príncipezinho. Ai, esta minha cabeça. Isto já não sou nova, não vou para nova já. Isto é uma desgraça. Mas pronto, estavas a dizer. Foi então no Peter Pan? Sim. E foi bom? Foi muito bom. E chegaste a conhecer a Vanessa? Sim. Ah, e vens hoje aqui porque queres voltar a estar com a Vanessa, isto? Exatamente. Foi assim uma surpresa que te fizeram? Foi, mais ou menos. Ah, e o que é que queres dizer à Vanessa? Que eu gosto muito dela e que é uma grande amiga minha. Exatamente. Andrei, desculpa lá, deixa-me interromper. Sei que esta palavra amizade, oi, é uma palavra muito grande. Estás a falar exatamente aí com a Sofia, que é uma grande fã da Vanessa. Exatamente. Curiosamente, deixa-me dizer, a Vanessa hoje não está aqui no nosso programa, ela nem sequer vem por questões profissionais, mas eu, enquanto estavas a falar exatamente com a Sofia, eu estava a ver aqui uns recortes e por alguma coincidência vejo exatamente fotografias de revista da Luciana Abreu. Olha, eu até estou aqui com uma dela, olha, olha, eu e a Luciana, isto há muitos anos, portanto, olha, aqui mais uma, olha que linda, a Floribela, não tenho nada, mas tenho tudo, tudo. Estou aqui a ver uma série, uma série de recortes, portanto, provavelmente há aí algum fã da Luciana Abreu. Há aqui algum fã da Luciana? Quem, Sofia? O irmão. O teu irmão é fã da Luciana? É. Ah, e agora? Então quer dizer que tu tramaste isto para falarmos com o teu irmão? É, mais ou menos. Ah, uau, dá cá mais cinco, tu és espetacular, obrigada, és uma boa cúmplice. É, boa. Boa? Mas não és a única, pois não? Não, não sou a única. Há outras cúmplices aqui. Ai, 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 ai. Mas é verdade, Térgio, por exemplo, a Luciana. É verdade, sim, sim, é verdade. Portanto, é pena que hoje é segunda-feira e ela não está cá. É pena. Mas vamos falar um bocadinho, pode ser? Pode ser. Juntas-te a nós, a Susana também vem connosco, pode ser? Então vá, vamos lá, Sérgio. Vamos lá, Júlio. Vamos. Vem o Térgio, vem a Susana, que é a mãe. Até já, até já. Estás bom certo. Ai, Susana, deixe-me já agora cumprimentá-la, parabéns. Obrigada. O curioso de tudo isto, Andréia, é porque tu estavas a falar exatamente da Vanessa e tudo mais, mas eu via só recortes aqui da Luciana e andava a vasculhar tudo isto à procura da Vanessa. E claro, não encontrei-o. Claro que não, porque nós estamos aqui hoje para surpreender. De alguma forma, uma vez que a Luciana não está, nós vamos ver se conseguimos ligar-lhe para falares pelo menos com ela. Porque nunca falaste com a Luciana? Não. Não. Nunca. E é uma coisa que eu gostavas muito que acontecesse. Sim, nunca tive a oportunidade, nunca a encontrei. Às vezes a gente encontra, sim, as pessoas, por acaso, mas nunca tive essa oportunidade. Nunca tiveste essa oportunidade. Mas como é que começou, digamos assim, em traspas, esta paixão, este fascínio pela Luciana Abreu? Eu sempre gostei dela, sempre, desde que ela apareceu, a Floribela, a companhia Floribela, mas assim que eu comecei a gostar mais dela foi a partir do programa da concorrência, que ela apareceu, depois fez o balde de tudo e eu fui gostando cada vez mais dela, ela canta, ela dança, ela representa. Uma estrela autêntica. E o que é que tu gostas mais de a ver fazer? Cantar, dançar, representar? É difícil, é difícil, é uma escolha difícil. Tudo. Mas acho que cantar e a Fatinha também. Gostas da Fatinha? Sim. A Fatinha foi uma grande personagem, é? Sem dúvida. Ela interpretou e faz muito bem aqui nas Grandes Tardes, não é? Sim, sim, sim. É uma personagem que ela continuou a dar vida porque foi uma personagem muito forte. E foi por isso que te apaixonaste também pela personagem? Ou foi mais pela Luciana? Qualquer coisa que a Luciana faça... Pela Luciana. Está tudo bem, sempre bom. Está tudo bem. Ou seja, foi pela personagem ou pelas personagens que ela tem interpretado, mas também foi pela Luciana em si? Foi por ela, sim. Ah, já gostava aqui a aparecer. Portanto, o que é que gostas mesmo mesmo da Luciana? É. É, não é? Já gostavas na filibela. Estou a ficar. Não sejas mauzão. Não sejas mauzão. É um amor, é um amor. Como colega e como profissional. É verdade, é muito querida a nossa Luciana. E é muito querida para nós. E por isso mesmo nós estamos também a tentar falar com ela para que ela fale contigo. Porque este fascínio, tu dizes que vem mais ou menos desde os 15 anos, mas na realidade a Floribela, tu tens 18. Sim, sim. Portanto, foi há 9 anos, a Floribela, sensivelmente, começou em 2006, tinhas tu o quê? 9 anos? 10? Por aí. 9, 10 anos. Sim, eu acompanhei isso. 18 ontem, portanto... E a mãe percebia já, Susana, percebia já este fascínio que ele tinha? Sim, comecei a perceber, porque ele acompanhou sempre a Floribela, depois disso, continuou sempre a acompanhar o percurso da Luciana, depois desapareceu um pouquinho, mas foi sempre sabendo os passos. E ele nunca teve oportunidade de se cruzar pessoalmente com a Luciana, com tantos espetáculos que ela fez ao vivo e em tantos sítios que ela esteve? Não, inclusive nós temos, pronto, a oportunidade, temos ido a algumas estrelas até do Sr. Filipe lá à férias, porque ele se vê, portanto, tinha trabalhado lá. E nunca, nunca tivemos... Mas tentou alguma coisa, Susana? Tentei, tentei. O ano passado surpreendeu-lhe, nos anos também, tentando chegar a um... Contratar-vos lá entre aspas, não é, para que pudesse atuar para ele... Falar pessoalmente com a Luciana abriu. Falar pessoalmente, mas não consegui, não era possível. Exato. Questões que... Não nos é possível mesmo. Enfim, exatamente. Mas o que é que gostavas de dizer à Luciana, se nós conseguirmos fazer esta chamada, o que é que tu gostarias de lhe dizer? Não sei, que ela é... Gosto muito dela, é uma grande atriz, uma grande cantora. Qual é a música que mais gostas de ouvir a Luciana a cantar? Não sei, uma... Gosto de várias... Ela canta bem quase tudo, não é? Tudo, pelo menos tudo aquilo que nós ouvimos, ela canta bem. Portanto, olha, não sei se canta alguma coisa mal, nós nunca a ouvimos a cantar mal. Sempre a ouvimos a cantar bem. Não sei, talvez o Listen, da Beyoncé. Ok, gostas muito de ouvir a cantar Beyoncé. Bom, nós vamos então tentar estabelecer aqui esta chamada com a Luciana. Antes disso, vamos só aqui fazer uma pausa. Está bem? Pode ser, Sérgio? Pode ser, Sérgio? É, claro. Aliás, este programa é cheio de energia e não estivesse cá o Baião, que hoje não está, juntamente com a Andréia. Mas está fazendo algo muito bom. Obrigada, eu mando um grande abraço. E também com a Luciana, que por acaso hoje não está, porque é segunda-feira e de facto é um programa cheio de energia. Oh, Sérgio, é mesmo uma pena hoje não estar cá a Luciana, mas como a Andréia disse muito bem, nós vamos tentar estabelecer aqui uma ligação com a própria Luciana Abreu para que ela te possa cumprimentar e tu possas falar pessoalmente com ela aqui na televisão e em direto. Obrigado. Pode ser? Estás preparada? Sim. Estou a ver aqui a indicação de que estamos a conseguir então estabelecer... Sim? Temos? Temos o telefonema da Luciana Abreu. Alô, Lucy! Só um minuto, porque eu tenho que encostar o carro, não posso estar a falar ao telefone. Ai, cuidado, Angra. A policia ainda me vai multar. Olha, olha, Luciana... Exato, com razão. Só um segundo. Não vá, estaciona lá bem o carro porque tens aqui um fã... Já está, já está, já está. Ora, tens um fã que te acompanha desde, digamos, de jovem ali com nove, dez anitos que acompanha o teu trabalho. Olá, Sérgio! Olá, tudo bem, querido? Olá, Luciana! Olá, todo público! E com vocês, José Figueirinhas, que eu hoje não estou aí. Pô, não, amor, não estás cá para te dar um grande abração. Ah, Lucy, nós, se vê lá, se consegues ligar o FaceTime, nós vamos tentar olhar aqui para o nosso plasma para ver se a qualquer momento conseguimos ver-te em FaceTime, porque assim podes... será um prazer, não é, para o Sérgio ver-te. Nós vamos tentar, tens que olhar para ali também, Sérgio, para ver se a Luciana aparece a qualquer instante. Então vá, estavas a dizer coisas giras e boas ao Sérgio que ele está aqui ansioso para ouvir. Estou triste porque não posso estar aí hoje. Gostava muito de eu abraçar. Vocês sabem que eu tenho um carinho muito especial pelos fãs, pelas pessoas que me acompanham, o carinho que me dão. E agora eu vou a chocalhar o todo. Oh, meu Deus! Gostaram? Vou a chocalhar. Foi bom! Foi bom! Estás bom, querido? Olá, mãe! O tanto é que for abraçaram a Luciana! Então, vai lá! Ele não está nele! Aproveita! Eu lá que vim trabalhar no foco e está a segunda-feira só para fazer essa surpresa! Meu querido! Isto já desligou? Já desligou! O problema é que a Luciana tem este timbre de voz bem colocado do teatro das canções e vinha atrás dele. Meu querido! Sabes que eu gosto de ti! Não está aqui, Luciana, que é para ficar... Olha, me engano, eu consegui sempre manter... Eu não estou aí, quem me dera estar aí, portanto, não me saiu nenhuma... Assim, eu percebi mesmo quando já estava aqui. Então, Sérgio! Obrigada pelo teu carinho! Obrigada, mãe! Mãe é mãe, não é? Mãe é mãe! O céu é o limite! É isso, Sérgio! Meu querido, olha, eu estou muito feliz hoje. Já tive o privilégio de ver tudo isto. Sem tu saber... Já vi quantas te dá de recortes impressionantes. Gosto especialmente de... Olha, muito bela! ... com as minhas filhas. Gostei muito, muito. Nós estamos aí, sabês, José Figueiras? Nós estamos aqui nesta, exatamente. Estamos aqui nesta fotografia. Aliás, foi das fotografias que eu... Temos que tratar isto com cuidado, porque isto é uns recortes. Eu tinha aqui, eu tinha para aí, digamos assim, 20 anos. Não, um bocadinho mais, querá 26, 27. E tu, Luciana, com 13, 14? Eu não sei. 14 anos. 14 anos. Eu tinha 14 anos. Isso já foi, mas pronto, andaste também por outros programas. E esta, quando me perguntavam se eu descolorava o cabelo à minha filha. Já viste? Eu em versão preta. Fico bem. Oh, meu querido, tanto carinho. Isto é maravilhoso. Vocês já me conhecem. Fico, olá, querido público. Que eu nem me consegui dizer boa tarde. Oh, estás... Aproveita agora. Para dizer o que queres à Luciana. Eu não sei, foi surpreendido. Mas o que queres dizer, quando imaginavas o encontro com a Luciana, o que é que tu imaginavas dizer? É que esta é a oportunidade que tu tens. Olha, como vês, eu não sou grande coisa. Só metes 1,74m, sou pequenina. Nina, mas é como a Sardinha, como a mulher se quer. É assim mesmo, pequenina, rabina, e que canta, e que brinca, e que é bem disposta. Não é isso, ela é bem disposta, ela canta como ninguém, ela dança, representa, e teve, por acaso, não sei se foi felicidade ou infelicidade de nascer em Portugal, porque se tivesse nascido nos Estados Unidos, era muito mais que uma Beyoncé, ou qualquer uma dessas grandes artistas, assim, conhecidas. Que elogio, Luciana. Aliás, é essa conversa que tu tens muitas vezes com os teus amigos, não és? Sim, sim. É mesmo essa conversa que tu tens, e defendes muitas vezes a Luciana, no que dizes respeito à carreira dela, artística, porque achas que ela poderia ser uma grande estrela internacional. Sim, claro. E acho que é a opinião de toda a gente, ou de maioria. Porque é fantástica nisso. Eu já fico muito feliz por ser uma estrelinha para ti, querido. E tudo que tenho hoje, eu tenho graças a ti e a outras pessoas como tu, que me apoiam, que me acarinham, que falam comigo no Instagram, que vão a Facebooks que não são meus, mas é só para me tratar bem. Por todos... É pá, eu não tenho muito jeito para isto, muito sinceramente. Fala lá, José Figueira, agora um bocadinho. Não, eu acho que é... É que eu sou uma pessoa muito grata, tu conheces-me. Exatamente. E neste dia... Eu dou sempre um retorno. E neste dia internacional de amizade, acho que foi a melhor surpresa que nós podemos fazer, quer ao Sérgio, quer a ti própria, Luciana. Porque nós está... Ou seja, já sabias, mas tu própria ficaste admirada. O quê? Um fã que vem de propósito ao programa para estar comigo. E isso são os momentos bons desta nossa profissão, não é? Eu guardo recordações muito boas de todos. Eu não gosto de chamar fã, eu gosto de chamar amigos, porque no fundo é o que eu tenho. São pessoas que... Eu já tive, inclusive, meninas a dormir na polícia para poder assistir ao show da Floribela. Não tinham onde dormir, estavam a dormir na rua. Portanto, pessoas que vêm de todo lado... Eu saio à rua hoje em dia e sou muito acarinhada. Eu, as minhas filhas, a minha mãe, a minha família. Eu tenho... Eu até faço uma coisa no Instagram, que é a única rede social que eu tenho é o Instagram. Eu entro na... Eu já te mandei um beijinho, provavelmente, porque eu entro quando vejo os comentários e entro quando não é privado. Quando é privado eu não consigo entrar. Não posso andar a seguir toda a gente. Mas entro, agradeço, mando um beijinho, um coração ou... Dou sempre um miminho por me sentir tão grata, por vocês me ajudarem a ter todo este trabalho que eu tenho tido.